Não me cura Achas que sou feio Não sou empresário Sou cor do cabelo Tens muita mania Sou porque és beba lá Mas eu tenho dinheiro Pra mobilar a tua sala Você me curia Vou te corromper, meu amor Te comprar cabelo Estou a ser sincero Vou te levar no chinês, mamã Te levar no brasileiro Sei que vais gostar Vou te corromper Até me aceitar Você não me quer mais ou te quero Comigo fazes compras, não quero, mamã Vais descer a praça Vou te levar pra uma casa Você não me quer mais ou te quero Comigo fazes compras, não quero, mamã Vais esquecer a praça Vou te comprar uma casa Vais ter que curtir de mim Porque eu sou cantor Tenho um estúdio pra te levar Faz conhecer o C4 Ganho quatro mil em cada show Eu posso te sustentar Mas se você não quiser Mas se você não quiser Eu vou te corromper Você me curia Vou te corromper, meu amor Vou te comprar cabelo Estou a ser sincero Vou te levar no chinês, mamã Vais conhecer o brasileiro Sei que vais gostar Vou te corromper Até me aceitar Até me aceitar Comigo fazes compras, não quero, mamã Vais descer a praça Vou te comprar uma casa Vou te comprar uma casa Comigo fazes compras, não quero, mamã Esquecer a praça Vou te comprar uma casa Você não me quer Você não me quer Mas eu te quero, baby Comigo fazes compras, não quero, mamã Não quero, acaso Você não me quer Mas eu te quero, baby É mas eu te querer Não quero te encontrar Vou te deixar Esquecer a praça Por quê me Impacto Quelchour Eu te lembro de casa Eu te lembro, de casa Eu te lembro, mas eu te quero Eu te lembro, de casa Eu te lembro E eu te lembro de casa Eu te lembro de casa Você não me quer, mas eu te quero 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 Obrigado.